Caros amigos, passando aqui só para avisar vocês que as inscrições para o Fórmula da Regência estão abertas e não vão ficar por muito tempo. Restam pouquíssimas vagas. Para você entrar no Fórmula da Regência, temos um link aqui nos comentários e na descrição do vídeo, tá bom? Vejo você lá. Até! Caros amigos, mais uma vez, bem-vindos ao Conservatório Imperial. Nós estamos ouvindo de Eduard Sir Elgar, concerto para violoncelo e orquestra, interpretada, interpretado pela grande, 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 grande Jaqueline Dupré. Bom, vamos começar aqui nossa live. Nós temos um assunto muito interessante e fantástico aqui para vocês, que é a continuação da Regência do Hino do Primeiro, tá bom? Eu vou abrindo aqui enquanto vocês vão entrando, tá bom? Vocês sabem por que o Hino do Primeiro está aqui, aqui e não aqui, porque pegaria um e dois aqui, de propósito, para esta página ser lida. Porque esta página nunca é lida. O pessoal não lê aqui as descrições, tá? Então, vamos lá. Estou esperando vocês entrarem. Pessoal, boa sexta-feira para vocês todos que estão nos acompanhando aqui. Eu gostaria de dar os parabéns para quem está nos acompanhando desde segunda-feira, tá bom? E nós estamos fazendo alguns trabalhos de regência no Hino do I. Vou explicar para vocês o que nós vamos fazer hoje, aqui, qual será o trabalho hoje aqui, tá? E depois vou explicar para vocês como vai ser a última aula, como vai ser o fechamento disso, tá? Antes, gostaria de, como sempre, agradecer a todos que estão nos acompanhando e nos ajudando, compartilhando os lentes, tá bom? Então, vamos lá. Na aula 1, nós falamos que a regência é muito importante e que a regência é algo visual que trabalha o auditivo, certo? Então, nós temos que aprender a nos posicionar. Posicionou, nós temos que também aprender a fazer os gestos pré-levares, que são muito importantes. Eu vou adentrar um pouquinho mais nesses gestos pré-levares hoje e vou falar um pouquinho mais da diferença de regência e solfejo. Muitos de nós, eu principalmente, iniciei minha trajetória musical na igreja, né? E a igreja não tem um ensino profissional e não é nem essa a intenção. E lá a gente aprende o solfejo rezado. Por que solfejo rezado? Não tem nada a ver com reza religiosa. Existe o solfejo cantado, que é aquele solfejo cantinho em tua altura. E existe o solfejo rezado, que é aquele que a gente fica... Parece uma reza, por isso que tem esse apelido. Então, nós aprendemos aquilo, né? Eu estou fazendo até com batuta, fica muito bonito. Um e dois e três e quatro e... O que acontece com isso? Quais são os problemas? O problema é que a gente acha que isso é regência. A gente acha que a gente vai chegar na frente de uma orquestra e vai fazer esses movimentos aqui. E não é assim. Regência é uma coisa, solfejo é outra. A regência é muito mais elaborada, muito mais arredondada, muito mais sofisticada. Por quê? Porque o grupo tende a fazer aquilo que você faz na regência. Então, hoje eu vou mostrar para vocês os principais pontos da diferença de solfejo e de regência. Tá bom? E vou, ao mesmo tempo, respondendo a alguns amigos que perguntaram durante a semana, falar do fórmula da regência. Por exemplo, fórmula da regência, no momento nós não temos vagas nenhuma. Ele está todo preenchido, também em ausência de tempo, que é um curso onde, do absoluto zero, você vai dominar a sua orquestra com a sua regência. Do absoluto zero, mas eu não sei, eu nunca regi. Não tem problema. Este curso foi desenvolvido para quem nunca regiu e também para quem já aprendeu alguma coisa, quer corrigir, quer se aprofundar. Qual que era a minha intenção? Eu comecei a estudar música muito, muito, muito jovem. Então, muito jovem, eu entrei no que seria orquestras profissionais, conservatórios. Eu comecei a dar aula em conservatórios muito cedo. Era muito engraçado. Quando eu chegava nos conservatórios para dar aula de teoria, às vezes aquela classe cheia, e uma criança lá de 15, 16 anos para dar aula, todo mundo olhando assim, o que esse menino quer? E aí eu dava aula e o pessoal se surpreendia. Eles falavam assim, não é possível. Quantos anos você tem? Eu falava na idade e as pessoas não acreditavam. Então, muito cedo eu tive proximidade com a música profissional. Porém, nem todas as pessoas tiveram essa trajetória. Porque não é mal, cada um vai ramificar para a sua profissão. Um amigo meu uma vez me falou o seguinte, eu falei, não, eu parei de dar aula de música e eu finalizei minha carreira como violoncelista profissional, como professor de violoncelo, como maestro, e estou me dedicando só ao ateliê, ao ateliê Cranroian. É o que eu faço hoje. Ele falou assim, mas é um pouco injusto da sua parte. Por que é injusto? Porque você tem tanto conhecimento, tanto conhecimento de regência, e esse é um conhecimento que falta muito. Esse conhecimento é um conhecimento que precisa dele. Você deveria ensinar as pessoas. Eu parei, pensei. Está dando que a bateria está fraca, a produção. Não sei se está... E continuando aqui, aí eu meditei muito do que ele falou. Falei, mas que coisa... E aí eu decidi e falei, não, é verdade, esse conhecimento de regência falta. Aí eu lembrei da minha trajetória, que realmente foi muito difícil aprender, e resolvi montar isso para vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Falaram hoje aqui da diferença solfejo para regência. O que acontece? Antes, mais um pedido. Eu estou fazendo muitos pedidos para vocês. Nós temos um link na bio, no Instagram, que eu estou ao vivo no Instagram e no YouTube. Por isso que eu olho para cá e olho para lá. divulguem, por gentileza, está lá aí. Divulguem este link para quem vocês conhecem, para a pessoa entrar na semana da regência. A semana da regência, para entrar na semana da regência, vocês sabem qual que é o custo? Zero. Não tem custo nenhum. E lá vocês vão aprender muita coisa. Então, divulguem para os amigos. O pessoal vai ter essa semana da regência. Por quê? Porque o número de vagas vai fechar e o link vai cair. Não vai dar mais para entrar. Tá bom? Então, vamos lá. O que acaba acontecendo? Nós temos aí aquele fenômeno que nós aprendemos. A regência é completamente diferente. Os gestos de regência, as expressões, a intenção é completamente diferente do solfejo. Os lados dos gestos e a forma como os gestos são feitos. Eu já ensinei para vocês no começo desta nossa jornada, que foi segunda-feira, falei sobre o Inu 1, que nós vamos falar mais hoje. Eu vou, inclusive... Isso aqui eu vou responder no final da live. É muito legal. Posso levar o Inu 2? Está escrito em 4. Posso levar o Inu 2? Posso? Vou responder. Calma lá. E eu falei do compasso quaternário, mas vou falar agora do ternário, que não tem nada a ver com esse Inu. O ternário, no solfejo, ele apresenta diversas variações. Eu tenho uma coleção de bônus. Eu até brinquei outro dia comigo. Acho que eu tenho a maior coleção de bônus do planeta. Acho que eu devo ter uns 40 bônus, desde os antigos. Um clave de fá, aquele vinho. Aqueles antigos... Muito bônus antigos. Eu fui guardando eles. Eu lembro uma vez que tinha uma bônus, que a igreja imprimiu para o pessoal aprender, que custava um real. Não sei se vocês lembram. Tinha impresso assim na capa, bônus, um real. Enfim, muitos bônus antigos, que era do meu vô e tal. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque tem variações no bônus, o ternário. Todos têm. Todas as fórmulas de compasso. A gente encontra, às vezes, assim. Um, dois, três. Às vezes, a gente encontra um, dois, três. Às vezes, a gente encontra um, dois, três. Esse aqui é o mais louco. Um Z, assim. Nunca vi ninguém se feijando assim. Tá, 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 tá. Muito louco mesmo, né? Isso não é regência. A maioria das regências é feita baseada no seguinte. Um para baixo. Vocês podem perceber que a maioria dos primeiros tempos... Eu tinha dez anos quando ganhei o primeiro bônus de um real. É, exatamente. Esses bônus, tem até hoje lá, ele impresso. Depois foi para dois, no ano 2002. Eu vou dar uma olhada quais são os anos. Eu vou fazer um vídeo para vocês, depois, rápido. Mostrando os bônus antigos. Nossa! Era uma coisa, assim, um monte. Tinha um bônus só em clave de Dô, na terceira linha. Um bônus só em clave de Fá. E um bônus só em clave de Sol. E olha como o ensino é deficiente. Isso não é uma crítica. Quatro saques dourados. Isso mesmo, Jonathan. Tinha esse. Tinha um vinho com uma clave de Fá grandona. Tinha um monte de bônus. Era esse mesmo. Eu lembro dessa série. E, assim, né? Voltando aqui para eu não me perder. Tinha esse monte de variação. Aí, quem vai reger, fica perdido. Então, na questão da regência, tem menos variações. Mas os maestros também podem operar. Então, normalmente, eu estava falando, um é sempre para baixo. Por que normalmente um é sempre para baixo? O músico, às vezes, tem um lápis. Eu tenho que olhar o músico que vai respirar o chefe de NAP para ele entrar. Então, ele sabe que quando ele vê a mão aqui para baixo do maestro, é o 1. Pode acontecer do músico se perder. Então, ele sabe que o 1 é aqui. Se eu tenho dois movimentos embaixo, o músico pode não saber se é o 1 ou se é o 2. Entenderam? Por exemplo, 1, 2, 3. Ele está vendo isso aqui. Eu não sei se é o 1 ou se é o 2. Porque, às vezes, ele olhou só aí. Por isso é mais eficiente o quaternário. No 1, 2, 3, 4. O ternário no 1, 2, 3. Então, esta é uma dessas informações. Outra coisa. Por que a maioria dos encarregados de OQS, de quem rege, que não é profissional, tem uma dificuldade monumental de fazer a entrada ou elevar? Porque bona é solfejo. E solfejo é você com você. Não tem elevar. Perceber como a nossa regência está intimamente ligada ao solfejo. Interessante, não é? Então, entendido essas diferenças, uma dessas diferenças, qual é o gesto que mais se tem dificuldade? Gesto preventivo. Que você faz antes do pré-levar. O pré-levar. Recebi algumas perguntas. Eu sou obrigado a fazer com as duas mãos aqui, assim? Não, não necessariamente. Você pode fazer só uma mão aqui, tá? Mas, se você tiver uma orquestra, pode colocar as duas. Não tem esse problema, tá bom? Seguindo aqui com o hino. Hoje eu estou fazendo um resumão daquilo que a gente viu, tá? Rapidamente. É que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então a gente tem que falar para vocês. A última aula seria... Amanhã, mas nós fizemos uma coisa interessante. Próxima aula... Vai ter outras aulas no canal, mas a finalização deste conteúdo do INUM vai ser sábado da semana que vem, dia 22. O horário eu vou passar para vocês. Vai ser uma coisa muito legal. Eu vou pedir a ajuda de vocês divulgarem. Por quê? Eu estaria aqui onde estou e nós teremos aqui na frente um quarteto de cordas. ao vivo. Ao vivo. Eu vou reger ao vivo e vou ensaiar com eles ao vivo. Vários INUM, principalmente o primeiro e os INUM que vocês pedirem, tá? Por isso, divulga para os encarregados, para os amigos, porque vai ser muito legal. Vai ser um ensaio ao vivo. Onde vai ter problema ao vivo. Hum, é legal, né? Então, vai ter... Não, não está entrando. Vocês vão ver eles não entendendo a minha regência e eu tendo que corrigir, tendo que me adaptar. Vai ser muito legal. Ou eu brigando e não, não está junto e tal. Vai ser muito, 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 muito legal. Tá bom? Agora, também respondendo um amigo nosso. Regência antecipada. Gente, regência antecipada, eu falo dentro do fórmula da regência. É uma coisa um pouco mais complicada. É uma coisa mais difícil. Eu vou dar um resumo para vocês do que é regência antecipada. Quando a orquestra, tá? Muito bem. Ela não depende do maestro. A orquestra não pode depender do maestro. Tá? A orquestra não deve depender do maestro. Por quê? Se você, por qualquer problema, não consegue dar uma entrada e o músico não entra. Não seria legal. Por exemplo, já aconteceu, numa orquestra que eu tocava, eu estou lá regendo, aí adivinha o que aconteceu. Passa uma barata ali. E o pessoal que estava no primeiro violino era um monte de menina e tal e elas ficaram apavoradas com a barata. Aí uma levantou rápido a espala para se salvar da barata ameaçadora e bateu o violino dela na estante. Quando ela bateu o violino na estante, a estante caiu e a estante estava vindo em direção ao violoncelo. Então a estante caiu assim, a estante pesada. caiu. Então o que eu fiz? Eu peguei aqui, segurei em estante, arrumei, continuei regendo. Aí o pessoal não, 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 continua. Continua, não vamos parar por causa de uma barata não. Pode acontecer isso numa apresentação. Depois encerrei, instrui eles. Agora, o que eu quero explicar para vocês, imaginem se onde eu segurei, estivesse numa apresentação, onde eu segurei ou tivesse uma entrada onde o músico dependesse dessa entrada. Por isso eu vou amarrar com a primeira aula. Sou obrigado a reger as entradas? Não. Mas se o músico está dependendo de você para entrar, não é um bom sinal. É um sinal que não está bem ensaiado. Eu sei que tem entradas muito importantes, mas não é legal que o músico dependa de você. Porque você pode, pode acontecer isso. uma orquestra que eu tocava tinha um divise. Eu estava na primeira instante e eu tinha que chefiar naquele divise. Estávamos numa apresentação de uma ópera. Um maestro, lá em cima, no elevado. Era um elevado alto. Eu olhava o maestro aqui, o pé dele estava mais ou menos na altura do meu queixo. Eu imagino, eu tocava assim, era horrível. porque senão a gente não via os cantores. A gente estava no fosso. Lembra ontem que eu falei do fosso para vocês? A gente tocava no fosso e aqui o elenco cantando. Ópera, gente. Só para vocês terem ideia, a gente não dá nem para chamar aqui de grade. A gente tem quatro vozes, três pentagramas. às vezes a gente tem numa ópera vinte, trinta, quarenta. Então, uma página desse tamanho tem cinco compassos. Então, às vezes não dá do maestro decorar. Aí bateu no vento, caiu todas as folhas do maestro, algumas das folhas. E eu, estava ali embaixo, vou socorrer o maestro. Eu tentei pegar, coloquei lá, ele me agradeceu, continuou. E aí, o que aconteceu? Ele está lá regendo. Adivinha o que aconteceu? Eu tive que ajudar e o pessoal de trás, que eu tinha o diviso, não acertou. Então, o que acontece? Trabalhe a sua orquestra para que a orquestra continue tocando mesmo sem você. Tá bom? Para que a orquestra vá mesmo sem você. Para que a orquestra não dependa 100% de você. Tá bom? Vamos lá. Outras perguntas. Acho que deu para entender. Eu estou lendo as perguntas aqui. Podem mandar as perguntas de vocês, só que estou lendo aqui e já passo para vocês. Estou resumindo as dúvidas. Vamos lá. Respondeu a minha que mandou essa semana ainda sobre isso. Posso reger a dois? Você sabe o que é reger a dois? Reger a dois é o seguinte. Está escrito. Hoje a live vai ser mais curta, é uma sexta-feira. Vou liberar vocês mais cedo, tá bom? Então, vamos lá. Você tem aqui no hino o quaternário. que andamento gostoso, né? É mais rápido. Mas a gente tem uma mania assim de se tocar muito rápido. Essa mania a princípio teve um freio com a velocidade da pulsação aqui nos hinos, né? No compasso um ali. Quem não anotou os compassos ainda, anota, tá bom? Sim, compreendido. Obrigado, nosso caro amigo Pimenta. E o que acontece? Você vai reger mais rápido. Eu devo reger assim, mais rápido? Não. É um hino sentimental. Mas você vai reger muito mais rápido a partitura. É só um exemplo para que não se deve fazer isso, tá? E aí você vai tan, 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 tan. Nem parece mais hino, né? Tan, 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 tan. O que acontece aí? Se eu for reger em quatro, eu vou ficar tan, 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 tan. Olha que loucura, né? Não fica legal. Então, o que se faz? Mas nós podemos usar uma técnica. Os maestros usam muito essa técnica que é reger a dois. Você vai explicar para os músicos que cada movimento ao invés de dois tempos ao invés de um tempo como antes ao invés de você reger a unidade de tempo você vai reger dois tempos. Eu sei que não deveria estar ensinando isso, porque vai dar muita ideia para quem gosta de correr, mas isso é muito interessante. E o que acontece? Você pode fazer também a unidade de compasso, não tem problema, aí você pode literalmente fazer o desenho do binário ou você pode fazer o desenho do quaternário, vai do que você vai combinar com a orquestra. O contrário também é verdade, você está fazendo muito lento, veja como o gesto perdeu a precisão. É muito difícil você entender a pulsação, dá para saber? Tá. Mas nós perdemos a precisão, logo o que eu posso fazer? Eu posso levar a 8, como que eu faço? Duas vezes o mesmo gesto aqui, só vou puxar aqui porque eu acho que está, agora o pessoal está vendo melhor. Então o que eu posso fazer? É isso aqui. 1 e 2 e. Estou marcando a cor cheia aqui. porém isso deve ser falado como o maestro deve explicar isso exatamente vai ficar muito mais fácil reger estes hinos muito mais fácil então você combina com a orquestra eu falava assim, por exemplo, pessoal em uma orquestra que eu regia tinha um monte de mãozinha então o que a gente fazia a gente no intervalo vamos tocar um pouco de hino aqui eu falo, não, vamos fazer mais lento porque rápido, é só pegar meu YouTube que o pessoal está tocando aí muito rápido vamos fazer uma gravação mais sacra não que sacra seja sinônimo de lento aí eu fazia cada gesto uma colcheia e este subdividido essa dica vocês também podem fazer no ralentando o ralentando eu vou subdividir não tem problema cada gesto uma nota vamos imaginar como exercício de raciocínio que no último compasso compasso 10 destino primeiro nós tivéssemos um ralentando ali como exercício de raciocínio vou pegar o compasso 9 última frase o que eu fiz? eu fiz a nota aqui é só você avisar os músicos pessoal, o último compasso vem cada um numa nota comigo vai ficar muito mais fácil de você reger tá bom? espero que vocês tenham gostado da dica eu sei que estou sendo repetitivo mas nós ainda estamos com o link aí se vocês puderem divulgar a nossa live da semana que vem vai ser legal e divulgar o link para os amigos pessoal se inscrevam na semana da regência eu vou ficar muito grato tá bom? agora vamos lá rapidamente é só uma pitada tá bom? vou reger música ou eu vou reger compasso por exemplo eu vou abordar muito isso sábado quando você rege o compasso igual eu fiz e eu já expliquei na aula 1 que esse hino tem o desenho do compasso muito obrigado nosso caro amigo né e o que que acontece tem o desenho do compasso mas as vezes a música não tem o desenho do compasso então vamos reger só a música qual é o problema o ônus e o bônus de reger a música reger a música é muito mais expressivo mas nem todo mundo vai entender reger a música é aquele vinho fino que tá lá guardado né uns bons anos e você vai tomar só que nem todo mundo sabe ah ela tá ruim tal não conhece não adianta você dar um vinho fino pra quem não aprecia a vinho tá ou seja pode ser que os grupos não entendam se você for percebendo como é muito mais sofisticado ou seja é uma regência mais difícil de entender porém mais expressiva requisitos para reger a música a orquestra tem que estar bem ensaiada tá se a orquestra não estiver bem ensaiada é muito difícil você conseguir reger a música dica então ensaia bem mostra e vai aos poucos tirando os gestos mecânicos e inserindo gestos mais completos gestos gestos de música gestos de expressão e gestos de frase ou seja você não choca a sua orquestra que às vezes é uma orquestra amadora é uma orquestra profissional você vai crescendo com ela gradativa tá bom e às vezes se você for reger no ensaio você pode tentar fazer isso ao longo das três estrofes vou aos poucos mudando agora o que acontece é o seguinte trabalhe para que a sua orquestra faça essas variações tá bom para que ela obedeça essas variações por quê? porque não adianta nada você reger a música e a orquestra não e contigo tá bom quanto a isso alguma dúvida porque eu estou fazendo praticamente uma recapitulação com vocês se estiverem pode falar estou só vendo o que eu vou passar aqui por causa do tempo ok para a gente encerrar nossa live de hoje hoje ela vai ser um pouquinho mais curta nós vamos estar querendo trabalhar semana que vem gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam e vou responder uma última pergunta aqui se a pergunta a gente vai responder no decorrer o que eu faço se a orquestra não observa a expressão se a orquestra não tem essa capacidade de fazer a expressão é assim é muito difícil você ensinar isso para a pessoa de uma hora para a outra assim ah pessoal vamos fazer a expressão e crescer para quem tocou a vida inteira martelado para aquele pessoal que aprendeu você não vai conseguir de uma hora para a outra então você vai ter que fazer um trabalho gradual certo você vai ter que crescer o nível de percepção da sua orquestra como se faz isso de diversas formas eu vou fazer para vocês uma live só ensinando essas técnicas de ensaio para vocês que são ensaios específicos mas uma delas é você mostrando a diferença e a pessoa comparando um efeito fazendo orquestrações por exemplo você pega e pede um instrumento solo combina com ele avisa quando você faz ah eu quero um violoncelo solo né começa lá tchela e aí o tchela está fazendo o solo na melodia no caso destino no soprano e aí você pede o naipe lá atrás de tubas normalmente eles vão entrar arregaçando né o que você faz não 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 ouça eles acompanhe ele e aí você vai graduando a orquestra menos 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 este é o primeiro caminho tá por quê porque se a pessoa não tiver a percepção dificilmente ela vai fazer a expressão então o primeiro caminho para a expressão é a percepção faça estes exercícios de orquestração com a sua orquestra aí vem a pergunta como fazer orquestração eu vou fazer para vocês uma live só a respeito disso tá bom pessoal como eu falei hoje seria mais curto agradecido a todos que estão nos acompanhando esses dias nós já demos aí um pouquinho mais de 30 minutos de live né espero que vocês tenham gostado muito divulguem nossa live divulguem este link da semana da regência nós ainda temos vagas tá bom pessoal que acompanhou a gente o Jônatas o Bruno o Pimenta todo mundo né eu fico muito agradecido mesmo prazer ter vocês e espero ver vocês na semana da regência muito obrigado pelos coraçõezinhos que estão colocando né a gente vai fazer uma pra compensar Pimenta a gente vai fazer uma bem mais longa na semana que vem e também vai ter outras lives no decorrer dessa semana tá bom eu espero que tenham gostado muito obrigado por nos acompanhar e um grande abraço caros amigos passando aqui só pra lembrar vocês que restam as últimas vagas para você se inscrever no Fórmula da Regência como eu faço pra me inscrever no Fórmula da Regência lembrando vocês temos um link na descrição e temos um link nos comentários corra porque estamos no final das vagas estão acabando vejo vocês no Fórmula da Regência Tchau 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 Tchau